Vou começar esse vídeo hoje, aonde? Na casa da Pam, gente. Tô aqui, ó, no quarto da Pérola. Vamos começar a limpar da faxina aqui na casa, né? Porque Pamela, essa semana, ela vai começar a se preparar, preparar a mala. A gente deve estar até mostrando pra vocês, né? No vídeo, gravando, pra mostrar tudo pra vocês. Então, a gente veio dar essa força pra ela. Tô cansada, tô ofegante, porque a gente já fez coisa pra caramba, não parece? Não, mas a gente fez muita coisa. Tô gravando, começando a gravar agora pra vocês, mas antes disso, já fizemos muita coisa. Vou começar agora na limpeza do quarto, né? Tô despreparada, mas preparada ao mesmo tempo. Então, bora lá, porque a ansiedade é demais, né? Ainda não tá na data certa, ela já tá gravando muitas coisas pra vocês, né? Pode ser que venha antes, com o par do normal, mas tem a data da cesárea também que a gente vai mostrar pra vocês. O André também tá aqui, ó, pra dar uma força. Dá oi, amor! Pra dar uma força aqui na limpeza, a gente vai mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar um trechinho aí com a gente limpando. Então, como eu falei pra vocês, né? Já diminuí a unha, né? Pra poder ficar com a unha curtinha, né? Enfim, a gente nunca sabe. Então, vou ficar preparada. Olha só que coisa mais fofa. Como ela puxou, tirou tudo aqui do lugar pra gente começar a limpeza, né? Então, a gente vai deixar tudo limpo, né? Porque pra ela ir se preparando devagar, aos poucos, pra não fazer nada em cima da hora, nada correndo. Ainda não tá na data, ela tem data lá certa pra fazer a cesárea, mas ela vai compartilhando com vocês, né? Lá no canal dela. Aqui eu só tô pra dar uma moral, uma ajuda, né? Ah, que coisa mais fofa! Ai, cada coisa que a gente fica assim, nossa, né? Tão feliz, tão contente, graças a Deus. Olha, que coisa mais linda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 I wanna stay wide open Cause if I shut up It just keeps them right I wanna stay wide open I wanna stay wide open Don't talk about it like you're crazy You know damn well I can't replace you Just say what, say what you mean Don't waste your time being mad at me Say what, say what you mean Say what you mean And you'll get, get what you need Get what you need What I do, what I do is try to give you More than words What I say, when I say I quit It's only cause it hurts We got play, we got places We can go to figure out What we've done, what we need What to do Yeah, I got you I got you, I got you The way you look at me is absent It's like you're walking through a labyrinth Just say what, what's going on Don't waste your time being all alone Say what, say what you mean Say what you mean And you'll get, get what you need Get what you need What I do, what I do is try to give you more than words What I say, when I say I quit It's only cause it hurts We got play, we got places we can go to figure out What we've done, what we need What to do Yeah, I got you, I got you, I got you Don't play me Don't play me Porque ele fica peludo, né Então, ó Todos estão pra lavar Tá quarando agora Eu adoro quarar roupa, quarar tapete Adoro Esse panchão que a gente usou Pra limpar, né Fazer limpeza da casa Depois da aplicação Da descupinização Então hoje é o dia Que a gente aproveitou Pra fazer tudo isso, gente A gente limpou a casa todinha Vocês acreditam Depois daquilo? Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco E é isso Esperar quarar mais um pouquinho Aqui pra poder lavar Eu ainda não arranjei Um novo lugar Pra colocar esse jardim vertical Olha, eu tenho bastante placa Mas já já Eu vou fazer uma decoração nova Em algum lugar E já vou usar eles Enquanto isso Eu lavei E tô esperando secar Pra guardar Dentro de um plástico O André Tá fazendo toda a limpeza, né Da piscina Vou mostrar pra vocês De perto Quando eu falo piscina, gente Ela é bem pequenininha Então eu chamo de Menina refrescante É o espaço que a gente tem Pra colocar uma aqui No nosso quintal E a largura no nosso quintal É de 3,60m Então não dá pra botar Uma piscina muito maior que isso Porque senão A gente ia ficar sem quintal E como vocês podem ver Essa parte do quintal Ainda não tá terminada Falta muito pra fazer Já terminamos de lavar os tapetes Lavamos todo o quintal Pra não ficar com marca de sabão Gente, vou te falar uma coisa Aqui já passou aqui Acho que umas 3 horas Já almoçamos Uma comida tão gostosa Que delícia Meu Deus Obrigado por tudo, Senhor Sempre Deixa eu mostrar pra vocês Tá molhado ainda Então provavelmente Vai ficar por aqui Pra poder secar amanhã Mas olha como tá clarinho Limpinho 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 Tive que botar Um pouquinho de Água sanitária Esse aqui também tá bem clarinho Tem mais um aqui secando Esse aqui é aquele peludo Que eu falei Depois quando ele tá seco A gente passa uma escova assim Ele fica todo Serelep de novo Todo cheinho Tá secando Tá secando esse daqui Esse aqui parece aquele espelho De carneiro Sabe? O jeito que ele vai secando Também botei pra secar A toalha aqui Ruki hoje tomou banho Hoje todo mundo tomou banho de mangueira Foi uma delícia por aqui Nosso sábado Sábado não Hoje é domingo Nosso domingo foi tão gostoso Né? Foi não Que ainda não terminou Ainda tá com sol Como vocês tão vendo Com bastante sol Aqui também tem tapete secando Toalha secando Mas provavelmente também Vai ficar por aqui A gente colocou esse varal Aqui na parte da frente Porque é aquele que dobra E fecha Fica bem mais fácil De manter E não ficar feio Fica uma coisa mais bonitinha Agora vamos assistir um filme Acabamos de sentar Aqui na sala agora A gente tava lá na área Até agora vendo um filme Falei Vamos pro sofá? Vamos A André fez uma caipirinha Pra mim Pra dar uma relaxada Ele tá tomando cervejinha E a branquinha dele Que ele gosta Hoje é domingo Né amor? É, relaxar É, relaxar Hoje já tá três e tantas Três e vinte e cinco A casa hoje tá toda organizada Depois daquela bagunça toda de ontem Gente, que loucura Hoje eu não quero nem gravar muita coisa Só tô mostrando pra vocês Como é que foi o nosso domingo E é isso Agora a gente vai sentar por aqui Depois a gente se fala Beijo Já está a noite por aqui Ainda estou na caipirinha Vendo um filme Esse já é o quarto filme, amor? Tá cedo, tá cedo É, mas são seis e... Dez por sete Dez por sete Quarto filme eu acho E ainda tô na caipirinha O André também tá bebendo A cervejinha dele Que delícia Gente, maravilhoso Que dia incrível Top Bom, gente Vocês viram no último take Que aí tô até com óculos velho Mas o outro tá aqui no carro Pra trocar Vocês viram no último take A gente tava limpando a casa da Pan A gente foi dar uma ajuda Pra ela Tá próximo dos dias Dá um oi, amor Oi Tá próximo aí de tudo, né? E tal Aí como ela não tá mais conseguindo fazer essas coisas Fui fazer a unha dela também A unha do pé e da mão Pra alocar com a unha prontinha Aí como vocês viram aí também compartilhei com vocês Que a gente lavou o tapete lá em casa, né? A gente fez algumas coisas Não pude gravar muito pra vocês Porque a gente reservou esse tempo pra estar com ela Ajudar ela, né? Porque tá perto, né? Em breve vocês vão ter novas notícias Se o Deus quiser Agora a gente saiu pra resolver um monte de coisa Eu queria muito gravar pra vocês Terminar, finalizar a Lá Eu faço a você mesmo Já chegou material pra gente finalizar o banheiro Também tem a instalação do chuveiro Que eu falei pra vocês, né? A gente já não terminou Mas a gente vai adiantar alguns passos primeiro Pra depois a gente voltar com vocês Espero muito que vocês compreendam isso, né? E fiquem ligadinho nas nossas redes sociais Em breve, em breve Quem sabe a gente tá com uma notícia nova pra vocês Tá bom? Ó, um beijo Obrigada por ter assistido Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau